Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Esse ano é a quinta edição do Sobre Evidência, já começou em 2011. E esse ano ele tá contemplando 2014 e 2015. Como funciona a seleção dos premiados? São vários segmentos na área do esporte, na área do comércio, afínco. E a gente escolhe ali entre os que tiveram relevantes serviços da comunidade, e alguns até que nem são do município, mas também tem uma relação com o município. E se faz essa seleção, posteriormente se faz o comunicado e via ofício, a exemplo da Lagoa TV, se faz então o ato da entrega dessa homenagem, esse agradecimento, que vem de encontro ao reconhecimento do trabalho testado, de tudo que ele serviu durante o ano daquele exercício. E que dia será a premiação? A premiação tem data para o dia 25 de setembro, às 19 horas desse ano vai ser nessa data. Qual local? A Associação São Miguel. Lá a gente faz todo um cerimonial, né? Onde tem outros personagens que vão estar também lá no dia distribuídos, para que se possa atender bem esse pessoal que realmente merece esse destaque, essa lembrança. E quem pode prestigiar? Olha, ele é aberto ao público, tá? Normalmente cada um dos agraciados tem seus convidados que levam, a gente sempre pede para que confirme a quantidade de pessoas, para se ter uma melhor acomodação do pessoal, mas assim, normalmente é casa cheia, porque as pessoas levam familiares, e outros, se a empresa leva alguns funcionários, não se tem noção, mas ela é aberta.